Caboeira eu to comilex nos press quero ver alguém tampalando o rôque da e Fiquei, da manina de samba, do futebol E a futebol comanda, dançando o camambol E tudo apagou, é de caer, é de calor Caroeira 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 É sumo, é nossa Achei Das do sonho é o rei Paleo e É porora, é saudade É ser ama Sou Brasil, que não é Ser real É que o funk, é que o rap A gente tá no sangue, é que o rei Pego é, é vergonha, é saudade É cena, é saudade Quem não é? Que cena Capoeira 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 Esse é o amor, é saudade, é cima Sou Brasil, quem não é? Que pena! Que pena! Que pena!